Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Não paga pensão alimentícia ao seu filho e com isso você não tem o direito de visitá-lo? Será que existe alguma medida judicial para evitar a proibição da sua visita ao seu filho mediante o não pagamento da pensão alimentícia? O que pode acontecer nessa situação? Se você tem essa dúvida, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final, porque assistindo esse vídeo até o final, eu vou conseguir te explicar toda a questão que eu tenho aqui preparada para que você tenha como raciocinar qual é o seu direito nesse assunto. Uma coisa que eu preciso que você faça é que verifique se já é um inscrito do canal. Caso ainda não esteja inscrito no canal, eu peço a sua inscrição agora. Aperta esse botão inscreva-se para ajudar o canal a continuar crescendo e a gente poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo que tem o intuito de lhe ajudar. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado com a sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Antes de começar a explicar as situações desse vídeo, eu aconselho, caso você tenha intenções de saber mais sobre pensão alimentícia, que dê uma olhada nos vídeos e na playlist que está aparecendo aqui no card. Se você tem intenção de saber mais sobre o assunto de pensão alimentícia, esses vídeos vão lhe trazer as informações necessárias para isso. Vou deixar o link deles também na descrição aqui embaixo desse vídeo. Então, a pessoa que não paga pensão alimentícia tem o direito de visitar o filho? Tem o direito de ter um encontro com o filho? A resposta é sim. Esse direito existe e não pode ser bloqueado por causa do não pagamento da pensão alimentícia. O pagamento da pensão alimentícia não é requisito para possibilitar a visita do filho pelo pai, pelo genitor que está pagando aquela pensão. Ela pode ocorrer independente do pagamento dessa pensão alimentícia. Essa pessoa, esse pai, tem o direito de visitar o seu filho, mesmo que não esteja em dia com essa obrigação financeira. O que digo aqui sobre esse direito está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso, o ECA, no artigo 19, no seu parágrafo 4º. Claro que, apesar de estar garantido o direito de visita pelo estatuto desse genitor, desse pai ao seu filho, mesmo não pagando a pensão, essa visita é importante para o desenvolvimento daquela criança, para criar laços e experiências com aquele genitor, para desenvolver aquela criança como adulto. Obviamente que o não pagamento da pensão alimentícia também é uma atitude errada. Não deve ser deixada de lado, não deve ser esquecida, porque, dependendo da situação, pode comprometer a sobrevivência, a subsistência daquela criança. A mãe, ou o lado que impede que, por causa do pagamento da pensão alimentícia, a pessoa não possa visitar seu filho, essa situação pode criar uma questão chamada como alienação parental. A alienação parental está prevista sua ocorrência no artigo 2º da Lei nº 12.318, de 2010. E o que é alienação parental? A alienação parental é uma situação provocada pelas pessoas que estão sob a responsabilidade de cuidados com aquela criança. São as pessoas que ficam mais tempo com a criança. E essas pessoas podem ser mãe, pai, avô, avó ou outras pessoas envolvidas no convívio, começam, de alguma forma, a criar situações que vão interferir no psicológico da criança em relação à outra parte que não tem o mesmo convívio, que tem um convívio reduzido pela situação de separação. Criar questões que podem tentar denigrir a imagem, a honra, tentar criar fatos e argumentos aonde pode levar a uma situação da criança começar a não gostar daquela pessoa, odiar aquela pessoa, não querer mais ver aquela pessoa, pode levar a situações de prejudicar o desenvolvimento psicológico da criança, levando a criança a ter problemas, principalmente quando estiver frente àquela pessoa que vai visitá-la de forma mais reduzida no período da sua vida. E caso essa alienação parental ocorra e possa ser comprovada na justiça, convença o juiz de que realmente essa criança está sendo, pelos adultos, pelos responsáveis ali que convivem mais tempo com ela, totalmente alienada a não gostar, a odiar a outra pessoa, pode acontecer o quê nessa situação? O artigo 6º da lei 12.318 de 2010 determina que o juiz, constatando essa situação, existindo as provas necessárias para comprovar essa alienação parental, ele pode, pautado no artigo 6º da lei 12.318 de 2010, punir o responsável que está cometendo essa alienação parental com multa, com necessidade de tratamento psicológico, podendo inverter a situação da visitação, podendo inverter a guarda da menor, caso a gravidade dessa alienação parental peça cada um desses tipos de conduta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. E fica de verdade se você se inscreveu no canal, se assistiu esse vídeo até esse ponto, porque esse vídeo foi bom, te ajudou, nada mais justo do que você ajudar o canal. Vou fazer vídeos novos na segunda e quinta-feiras, às 19 horas. Às quartas-feiras, às 19 horas, vai entrar o conteúdo resumido. Deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário, compartilhe com seus amigos essa informação. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição, e até o próximo vídeo.